O meu pai morreu de cirrose, tinha 5 anos, só me lembro de me ver bêbado. Ah, minha mãe, vejo-a pouco, vejo-a mais quando é os fins do mês e ela recebe que eu vou lá à casa arranjar a guito e ela vai dar agarrada ao guito, a minha mãe não me quer dar guito e às vezes tenho que lhe bater mesmo, dá-me guito e ela vem com aquela história, lá estás tu, queres tudo para a droga, queres tudo para a droga e eu, pois quero, dá-me já a guito e bate-lhe, bate-lhe, às vezes tenho mesmo que lhe bater, é quase uma constante, todos os meses, não há vez que ela vá lá que não lhe tenha que bater, é muito agarrada ao dinheiro, a minha mãe, muito, pá, muito, não sei como é que ela ficou assim, de ficar tão, é mesmo uma pessoa que é sovina, a minha mãe é sovina. Help me, my friend, help me, help me with money for me to buy heroin, horse, horse, you come with me, we trade your machine and we buy horse for us, my new friend. Olha, minha senhora, não quer ser a mãe que eu nunca tive, ajudar-me, dar-me carinho, compreensão e amor e fazer uma cama e a comida todos os dias, faz favor. favor, ajudem-me, faz favor, eu faço-te um favor sexual, vais ver que nunca tiveste homem como eu, ajudem-me que eu estou por tudo já. vai lá, vai lá, eu faço-te um bico, se me deixem de frente, vai lá, olha só pagas se tu vieres, eu engulo, vai lá, ajudar-me a sair desta situação em que eu me encontro e não me quer dar a sorte, não me chame por favor, é que eu sou pacífico, eu sou um rapaz pacífico, olha, até vou de gatos ao pé de si, um animal, uuuh, quero cavalo, dê-me cavalo, olha amigo, não pode arranjar qualquer coisa para eu comprar droga, estou tão mal, eu estou desempregado, dói-me tanto o corpo, e eu, olha, eu tento ir a entrevistas, ninguém me dá trabalho, eu nem sei porquê, eu chego lá e digo assim, então, o que é que você faz, eu assim, sou drogado, não, e uma pessoa drogada não pode trabalhar, eu com cavalo, eu era capaz de carregar dois barris de cerveja, desde aqui até ali ao fundo, se me dessem droga, então, um bom trabalhador eu, por favor, dê-me dinheiro para eu comprar heroína, faz favor, dê-me dinheiro para eu comprar cavalo, ainda hoje não entrou nada nestas veias, olha, estou a ser sincero, nunca fui mentiroso, e eu quando morrer espero ir para o céu como Nosso Senhor Jesus Cristo, o primeiro agarrado, eu agarrado à cruz.